Música As pretas de hoje em dia, se tira a palavra francês É relógio que trabalha, mas é no por si português Música E o bate hoje em dia, é relógio sem uso E pra poder trabalhar, precisa untar os parafusos Comparar as mulher cansada, com relógio de arrelinha E pra poder trabalhar, precisa acordar todo dia Música As moças de hoje em dia, que começam a namorar É relógio que está novo, não tem uma hora pra estragar Música Os moços de hoje em dia, é relógio sem juízo E mexendo no ponteiro, ele dá muito prejuízo Música As véia de hoje em dia, que nos cinquenta já passou É um relógio que não trabalha, que mostrado hoje em ver o show Música Os véia de hoje em dia, que nos cinquenta já passou É um relógio que não trabalha, que o ponteiro já envergou Música Oi, 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 oi O relógio na parede, deixa ele trabalhar Oi, 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 Tchau, tchau